Bora para o Blumenau, estamos aí na BR-470, antes da duplicação, vamos ver que ano que vai sair a duplicação aqui As margens do rio Itajaiassu, esse é o famoso rio que infelizmente causa muitas enchentes em toda a região do Vale Europeu Mas faz parte da cidade, faz parte aí de Santa Catarina A bateria logo vai se encerrar, esse morro aí é fora de série, né? Vai cocheando aí o rio Eu já vi vídeos que o pessoal consegue chegar lá em cima É bem íngreme, né? Inclusive, todo ao redor dele tem vários deslizamentos de terra Então aí tem os seus riscos, né? Graças a Deus aqui o tempo está bem nublado agora Saí de casa de manhã às 7h25, estava desse jeito Mas, logo ali, 8h30, 9h, clareou, abriu o sol Tanto que eu estou com um solação aqui, ó, meu braço todo queimado Não levei protetor Aquele sol que está, não vai dar nada, né? Aí quando tu vê, está aqui, ó Vermelho, vermelho Passar protetor é importante aí Fica a dica, né? Inclusive, tem que deixar no meu baú da moto aqui Deixar no carro, porque Às vezes aquele check-list antes de sair Fica a desejar, né? Mas é isso aí, domingão Trânsito está de boa, pelo menos por aqui Em Apigão está suave Estou indo em direção ao Blumenau Já passamos das 2 horas da tarde E é isso Apiúna Uma cidade aí que vale a pena visitar Eu fiz um tour, inclusive, está aqui no canal O tour de Blumenau Por Estrada de Chão Para chegar em Apiúna Faz divisa ali com Várias cidades O Parque Nacional da Serra do Itajaí Acho que é o Parque de Serra do Itajaí Alguma coisa do tipo, tá? Se eu errei o nome aí Me desculpe A memória não ajudou E é um local muito bacana Porque Passa por uma fazenda Descampado Tem uma vista, assim Fala de série Passa pela área de instrução do batalhão Passa ali pelo Faxinal do Bep No vídeo vocês vão conseguir ver ali Todo o trajeto Eu gravei com a GoPro Então vocês vão conseguir ver em detalhes Inclusive, se vale a pena Vocês ir de moto normal Assim, né? Seja CG Seja aí Brons, Teneré Ou se é o caso Ir com uma moto de trilha Ou com um Jeep Olha, eu encontrei Pelo menos Um pouco acima da área de instrução do batalhão O Uno passou por mim Só pra vocês terem uma ideia Mas é claro que O carro tava abatido e tal Não era um carro de passeio Isso que eu quero dizer Mas além Do que você pode fazer em Apiúna Tem o Morro do Ombosco Tem o Morro da Cruz Que eu acabei de saber Que precisa fazer a pé a trilha Tem a Rota das Cachoeiras Então tem ali No primeiro momento O Salto de Água Fria Inclusive a entrada Fica aqui na frente Pelo menos Uma das entradas Tem outra Do outro lado E tem ali Outras Cachoeiras Tá? Tem a Cachoeira Do Engenho Que eu acabei de visitar Inclusive Também tá aqui no vídeo No canal do Youtube Pode conferir O Salto de Água Fria Fica aí com o vídeo agora Como aqui tá A 470 Antes da duplicação Será que sai esse ano? Quer dizer Esse ano não sai né Porque já estamos No último mês Mas será que sai em 2024? Ou 2025? Ou 2026? Ou 2027? Qual que é a tua opinião? Bom, boa parte ali Depois de Gaspar Até a entrada de navegantes Tá duplicado Isso é um fato Alguns trechos Em Blumenau São duplicados Mas Não são todos São poucos Inclusive Vou passar aqui Pela Parte central De Apiuna Óbvio Que eu vou passar Pela BR mesmo Não vou fazer questão De entrar na cidade E vou seguir viagem Até Blumenau Então se você quiser ver aí Como é que tá a estrada O percurso Outras coisas Pode ficar no vídeo aí Que eu vou Até minha bateria Ou cartões de memória Aguentarem Eu irei Então se o vídeo acabar antes Saiba que Foi algum problema técnico Com a duplicação aqui Provavelmente Eles vão ter que fazer Uma passarela Fiscalização eletrônica Ali Uma parada eletrônica De 50km por hora Fica a pergunta Será que aqui É a região central De Apiuna É o centrinho Me parece Tá É uma impressão Que eu tenho Mas Não moro aqui Então se alguém Que me conhece A região Ou mora aqui Pode falar Com mais propriedade Pode Deixar nos comentários Aí a igreja É a beira Da 470 Deve ser uma das mais Históricas Da cidade Aqui na rua Consegui visualizar O Morro Dom Bosco Que é aquele camarada Olha lá Quer saber como é a estrada Quer saber como é que chega lá Tem vídeo aqui no canal Só procurar aqui Olha a entrada aqui Morro das Cachoeiras Rota das Cachoeiras Da Piuna A placa também falava Do Morro Dom Bosco Tá aí a prefeitura Municipal de Apiuna Mais uma fiscalização Bom Só pelo fato da prefeitura Tá logo ali Isso pra mim É um dos motivos Que é o centrinho Geralmente onde tá A prefeitura É o centro Mas Caso seja errado O problema chileza Deixe nos comentários Será que é um rodoviar? Será? Aí na frente É um bait de um park É um bait Vamos lá. O tempo tá meio feio pra lá, hein? Espero que não seja temporal. Tempestade, né? Ultimamente tem algumas tempestades aí na região. E aí é perigoso. Tempestade é... É o bicho. De motoco aí eu vou ter que encostar, né? Várias partes de pedra, barro ao lado da calçada. E isso por conta dos deslizamentos aí que não foram poucos aí em toda Santa Catarina. Muita chuva. Choveu demais esse ano. Foi algo assim surreal. Isso aí é os efeitos, as consequências. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cidadinho rodeia, acesso a 5km. Cidadinho rodeia é bem pequena. Inclusive tem que gravar alguns vídeos aí da região. Já visitei, mas não gravei vídeos. E rodeia também tem... Enfim, tem algumas coisas aí de ecoturismo, né?